Fala galera, beleza? Giovanni Ribeiro dando continuidade no nosso curso de HTML5. Na aula passada eu expliquei a parte da semântica. O que acontece? O reader aqui eu estou utilizando para o topo, o nave eu estou utilizando para o menu de navegação. Toda vez que eu tiver uma navegação no meu site, eu posso estar colocando uma nave, uma tag nave. Se eu tiver um menu enorme, eu poderia estar utilizando uma tag menu, mas eu não estou explicando nesse exemplo aqui, eu vou explicar em outras aulas. O menu eu estou utilizando em um conteúdo especial. Somente em um conteúdo especial aqui, do meu site eu vou utilizar o menu. O article eu vou utilizar em um article especial no meu site. Se tiver vários articles especiais, na mesma página, posso estar utilizando várias vezes o article. O section eu estou separando a minha seção aqui. Estou separando, poderia colocar dentro do meu article? Poderia, mas nesse caso no meu layout estou separando. E eu tenho um aside. O aside, eu estou colocando um aside bar. Ele tem que ser um aside bar, ele não é obrigado a ser um aside bar, o aside. Mas no meu layout bateu. Eu vou ter um aside bar lá para o meu layout. Então, perfeito. O footer eu vou utilizar no meu rodapé. Então, essas tags são as tags de semântica do HTML5. Se eu abrir hoje, o layout vai ficar assim. Porque ele não tem CSS, eu não tenho nada para estar trabalhando com ele. Então, ele vai ficar desse jeito. Sem a parte visual do CSS. Bom, aqui eu vou estar dando... Vou estar criando outra aula aqui. Por enquanto, eu vou estar chamando como terceiro. Aqui, ó, vou apagar todo esse conteúdo. Quatro. E eu vou... Separei quatro espaços aqui para organizar meu HTML. Aqui eu estou criando um topo. Tá? O topo normal do... No meu site. E aqui eu vou... Estar criando um... Um... Um artigo. Um artigo. Vou estar criando um artigo no meu site aqui em geral. Tá? Então, como que eu vou estar diferenciando? Vou colocar um H1. H1. É... Certo. E aqui, ó. Tem o P. Vou estar trabalhando com o Lorem. Já dou um espaço aqui. O meu sobrinho já cria o... Toda a parte do Lorem e Y aqui para mim. Tá? Então, eu tenho um header e um artigo. Se eu abrir aqui no meu site... Terceiro. Opa. E está quebrado. Tá. Aí que entra o meu... O meu CSS. Como que funciona? Eu vou estar chamando o CSS e vou estar tratando o meu layout normal. Como se fosse um... Um... Uma... Especialização no... No meu estilo. Eu quero... Quero deixar o meu estilo aí com... Vivo, né? Quero deixar o meu site vivo. Então, eu ia estar trabalhando com o CSS. Tá? Eu vou estar dando continuidade no próximo vídeo aula. Para a gente estar arrumando o layout desse... Desses caras aí. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.